Você entrou hoje com muita vontade também, né Bernardo? Depois daquele momento que você passou no meio de semana, você entrou hoje muito focado, muito concentrado, disposto a colocar o Vasco nessa final. Claro, eu sempre quando visto essa camisa, é como se fosse o último da minha carreira. Então o que eu passei na quarta-feira, eu sonhei desde criança em ser um jogador profissional. Então lá fora é fácil falar, é fácil xingar. Cavei muita coisa ruim pra mim, mas hoje Deus tá me apressando. Bernardo Vieira de Souza, jogador de futebol que teve seu auge jogando pelo time carioca Vasco da Gama, conhecido apenas por Bernardo, natural de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Na época em que morou no Rio de Janeiro, vivendo sua melhor fase, acabou fazendo diversas amizades, inclusive com traficantes. Dentre esses traficantes, tinha um em especial, que não era apenas mais um traficante comum, mas era o chefão de um grande complexo de favelas da zona norte do Rio, o Complexo da Maré. O próprio jogador confessou para companheiros de time que tinha pedido emprestado dinheiro para esse traficante. O valor foi cerca de 40 mil reais, quantia que meses depois Bernardo quitou. Marcelo dos Santos das Dores, o menor P, também conhecido como astronauta, era o chefe do tráfico do Complexo da Maré e no momento se encontra preso. O jogador Bernardo cometeu um dos maiores erros da sua vida. Se envolveu com uma das mulheres desse traficante. A pena para quem se envolve com a mulher de um traficante nos morros cariocas, geralmente é a tortura e a morte. A mulher que fez Bernardo perder a cabeça e brincar com o perigo, se chamava Diana Rodrigues. Na época, aos 23 anos, ela já era mãe de um menino de seis, fruto de um relacionamento que ela teve com um outro traficante que já morreu. Diana residia com o pai e com a irmã em um apartamento na favela da Vila dos Pinheiros, às margens da linha amarela. Diana sempre gostou de ostentar riqueza e poder nas redes sociais, além de ter uma tatuagem com a letra M, em homenagem ao traficante. Quando o menor P soube que sua amada estava o traindo, ficou possesso de raiva, principalmente porque traficantes rivais estariam o chamando de Tufão. Chegaram até a pichar o muro de uma localidade próxima aonde o grupo criminoso dele atuava. O apelido Tufão fazia referência ao personagem interpretado por Murilho Benício na novela Avenida Brasil. Na trama, ele sempre era traído pela mulher chamada Carminha. O jogador foi sequestrado e levado para o alto do morro. Um grupo de bandidos o espancou, apontou armas para sua cabeça e, a todo momento, o ameaçavam. Bernardo foi obrigado a tirar todas as suas roupas. Ficou totalmente despido e ridicularizado pelos traficantes. Naquele momento, ele soube que um dia antes, Diana tinha levado dois tiros, um em cada perna, além de ter sido espancada e torturada. Segundo pessoas próximas, Bernardo dizia não ter medo de possíveis episódios violentos dentro dessas comunidades, pois ele era amigo do chefe do tráfico. Na época, a polícia tinha confirmado que o jogador tinha sido mantido sob tortura por traficantes no interior de um barraco no alto de uma favela no Complexo da Maré. A situação se resolveu quando o menor P foi convencido por Charles, que na época jogava pelo Palmeiras e que tinha crescido na comunidade. Charles conhecia o menor P e o convenceu a não matar Bernardo. Charles falou para o menor P que Bernardo era um jogador famoso, estava na melhor fase da sua carreira, jogando em um grande clube e isso iria chamar muita atenção da mídia. A comunidade poderia sofrer operações. O nome e a foto do menor P estaria estampado em todos os jornais como sendo responsável por ter torturado e matado um jogador de futebol bastante conhecido. E isso tudo também atrapalharia o andamento do tráfico. Só depois disso, menor P decidiu soltar Bernardo e não matar ele. Em nota, o jogador agradeceu o apoio de todos e principalmente do Clube Vasco da Gama. Disse considerar a história encerrada e que nunca mais pisaria os pés novamente no Complexo da Maré.